5 da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de greia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de vento Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O banqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de greia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de vento Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O banqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Isso é Joyce Colucci Leonardo Lima Apaixonando os corações Tchau Tchau